Há dias fui convidado, há dias fui convidado para comer um bom jantar Para comer um bom jantar, confesso enchi a barriga no sentido que pagar Fui eu que o convidei, fui eu que o convidei para a barriga ir a encher Para a barriga ir a encher, só pagaste o que comeste, fizeste o teu dever Confesso que fui enganado, confesso que fui enganado, mas alguém eu já te jura